E aí minha gente, chegando para gravar mais um vídeo para o canal Kiteria Alves, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tempero, tempero nordestino, você já ouviu falar daquele tempero que você passa do outro lado da rua e sente aquele cheiro agradável, aquele cheiro gostoso de comida que você fica com água na boca, desse tempero que eu estou falando, aquele temperinho arretado de bom gente, vocês querem aprender a fazer esse tempero comigo? Siga aí o passo a passo, curta, compartilhe, comente e vamos para o vídeo, vou baixar aqui a câmera para vocês seguirem o passo a passo. Então gente, eu tenho aqui, primeiramente eu tenho aqui o coentro verde, esse coentro é a sementinha do coentro, vai fazer toda a diferença, a folha é muito cheirosa, mas a semente é bem melhor. Tem aqui duas cebolas roxas, duas cebolinhas grandes e tem aqui duas cabeças de alho. Então gente, a gente vai começar descascando todo esse alho, viu? A gente descasca o alho. E aí gente, vocês sigam aí, assistam aí o vídeo todinho e no final a gente tem uma dica muito boa para dar aí a vocês, viu? A gente vai descascar todo o alho aqui, olha que monte de dente de alho. E a gente descasca tirando essa pele de cima, viu? Vamos deixar todinho os dentinhos de alho, assim. Estirando, coloca, né? Olha, não importa o tanto de dentinho diário que tem, pode ter 20, 10, 20, 25, o tanto que estiver nas duas cabeças. Vamos colocar. E esse tempero, ele vai durar por muito mais tempo, viu? Muito mais tempo e você coloca só uma colher de sopa em cada panela. Já vai ficar prontinho, viu? Já vai resolver todo o problema. Não precisa estar cortando cebola, não precisa estar... Fazendo esse serviço que eu estou fazendo agora, né? Descascando o alho, amassando o alho, para colocar na panela. Ele já vai ficar bem... Todo bem pronto já para colocar na nossa comida. Na carne, no feijão, no arroz, onde você pensar de colocar. Esse tempero, ele vai cair muito bem. Vai cair igual uma luva, viu? Vai cair igual uma luva. 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 Gente, aqui eu tenho o coentro, né? Agora a gente vai debulhar o coentro. Veja só como está o alho, né? Já está todo descascado este alho. Já lavei bem as mãos de novo. Agora a gente vai debulhar esse coentro aqui no cantinho do prato também. Esse caixinho de coentro a gente vai debulhar ele todinho, viu? Tirar só essas bolinhas, só a sementinha do talho e vai deixar aqui no prato, né? Gente, esse coentro aqui ele dá um cheiro muito bom, muito bom mesmo. Essa sementinha, né? Com a pena que nem todo lugar tem esse coentro. Eu tive no interior de São Paulo e não encontrei essas sementinhas. Aqui no Nordeste a gente planta muito isso. É um tempero, é a nossa tradição, né? É um tempero muito cheiroso. Ele dá muito sabor e também gosto, dá sabor, dá o gosto, dá o cheiro, dá o cheiro à carne. Principalmente. Pronto, já estou tirando toda a sementinha já aqui. Pra não ir nem um talinho desse, que esse talinho aqui, eles atrapalham, gente. Então, gente, está aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui tá a nossa sementinha de coentro. Vou botar papel pra vocês verem. E aqui tá o alho. O alho já tá todo descascado. Quantos dentinhos de alho tem aqui? São duas cabeças de alho grande. Tem uns dentinhos maiores, tem outros menores, porque o alho não é todo por igual, né? Então, aqui tem um molinho de semente de coentro verde. E agora, eu vou cortar duas cabeças de cebola grande. E vou delas assim, pra ajudar a processar essa cebola, né? Essa cebola já também tirei a casca de fuma e já lavei ela todinha, gente. Agora, vejam só o que eu vou fazer. Aqui, no liquidificador, a gente vai colocar toda a cebola. Como vocês estão vendo aqui. Vamos colocar o alho. Aliás, o restante aqui do prato, a gente vai todos. O alho e o quinto, gente. O quinto todo dentro. E agora, por último, vocês conhecem. Aqui, esse tempero aqui, que é o tempero. Aquele temperinho que tem a pimenta do reino, que chama tempero baiano. Esse daqui vai também. Não vou colocar um copo, mas vou colocar uma porção boa do meu copo. Também vou colocar sazon. Vou colocar dois pacotes de sazon. O sazon, pode botar três, quatro. Vou colocar quatro aqui. Como vocês estão vendo, foi quatro pacotinhos desse aqui. E agora, vamos colocar aqui dentro. Veja só como está. Olha como está. E aqui, a gente vai colocar vinagre. Olha, a minha garrafa. Ela está aqui, ó, de vinagre. Então, eu vou colocar, vou mostrar para vocês, meia garrafa de vinagre. Eu vou colocar nesse tempero. Pode ser o quê? A gosto, né? Também, se vocês quiserem colocar o óleo, o de salada, pode colocar também, viu? O de salada. Vou ver aqui as cenas e ele, vou dizer a vocês quanto leva. Gente, aqui, duzentas ml de vinagre. Duzentas ml, gente, é um copo americano, viu? De vinagre. Gente, olha, duzentas ml é um copo americano, é um copo desse aqui. E agora, eu vou colocar meio copo de óleo. Só isso aqui, olha. Meio copo, cem ml de óleo. E o óleo que eu coloquei foi esse aqui, o óleo girassol. Agora, eu vou bater tudo no liquidificador. Gente, depois de tudo batidinho, veja só como fica. Agora, colocamos aqui em depósitos. E levamos à geladeira. E toda vez, gente, que a gente for fazer uma comida, uma colher dessa daqui já é o suficiente, viu? Pra colocar na carne, pode ser do feijão, todos os pratos que você for fazer. Eu quero agradecer a cada pessoa que curtiram e compartilharam. E deixa o joinha aí pra ajudar. E deixa o joinha. Tchau.